Eu prometi pra vocês que eu ia explicar cada aparelho que a gente tem aqui no consultório pra vocês poderem entender pra que que serve cada um, né? Esse já é um xodózinho meu, né? É a topografia de córnea. A gente consegue ver a córnea com mais detalhes ainda, que é a área que a gente é especialista. A córnea traz várias informações. Então, às vezes, o paciente não tá conseguindo adaptar com óculos. A gente tem que fazer esse exame. Às vezes, tem a curvatura mais acentuada. Às vezes, tem um grau de astigmatismo maior. Ou seja, tem as especificações quando a gente precisa pra fazer esse exame. Esse daqui é uma paciente, por exemplo, que era uma astigmata. O grauzinho de astigmatismo que tava dando, mas quando a gente faz o exame, era pra ele ser todo verde. Não era pra ter essa imagem vermelha daqui. Essa imagem vermelha é a região onde a córnea tá mais pontuda, evidenciando um ceratocono. Esse daqui já é um dos equipamentos mais sofisticados que a gente tem aqui, né? Que é um microscópio especular de córnea. Serve pra gente ver mesmo as células da córnea. E quando isso é importante? Bem, antes de uma cirurgia, por exemplo, uma catarata, a gente pode perder cerca de 20% das células numa cirurgia. Utiliza também pra acompanhar pacientes com lente de contato. Pacientes diabéticos podem ter lesão também. Todos aqueles que estão com edema de córnea, com inchaço na córnea, podem apresentar lesão nas células corneanas. Então é um exame muito útil e fundamental no pré e pós-operatório.